Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês para apresentar mais uma resolução para uma questão de matemática do Enem. A transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A, cujos elementos são A e J, em que I varia de 1 a 5 e J também varia de 1 a 5. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos A e I são iguais a zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Esta é a matriz obtida para essa análise, você tem essa matriz A aqui. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco, aí você tem os itens, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Beleza! O que a questão pede? A questão pede o banco que transferiu a maior quantia via TED. Professor, como é que eu vou descobrir que banco é esse? Quais são os nomes desses bancos? Os bancos foram nomeados assim, 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 bancos, ok? E daí, professor, como é que eu vou descobrir o banco que transferiu a maior quantia, cara? Cara, você tem que olhar para essa matriz aí. Cada elemento dessa matriz, cada A e J, corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Professor, não entendi nada. Pois observe o seguinte, essa matriz aqui, ela é uma matriz quadrada, ela tem 5 linhas, 5 linhas, e ela tem também 5 colunas. Cada elemento tem um endereço. Cada elemento está em uma determinada linha e uma determinada coluna da seguinte maneira. Você tem um elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Você tem um elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. O elemento que está na primeira linha e na terceira coluna. O elemento que está na primeira linha e na quarta coluna. O elemento que está na primeira linha e na quinta coluna. Você tem um elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. O elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. O elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. O elemento que está na segunda linha e na quarta coluna. E também o elemento que está na segunda linha e na quinta coluna. E assim vai. Você tem aqui os elementos que estão na terceira linha. Você tem aqui os elementos que estão na quarta linha. E você tem aqui os elementos que estão na quinta linha. Beleza, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, esse elemento aqui, ele está na primeira linha e na quarta coluna. Exatamente, a gente conta as colunas da esquerda para a direita, ele está na quarta coluna, ele está também na primeira linha, tá? O que significa esse elemento? Olhe para a nossa matriz original, esse elemento aqui, ele está em qual posição? Ele está nessa posição aqui, comparando, certo? O que significa? Significa que o banco 1 enviou para o banco 4 2 milhões de reais naquele mês. Ah, professor, estou começando a entender. É mesmo? Pois me diga aí, o que significa esse elemento aqui? Professor, é o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna. Quem é que está na terceira linha e na segunda coluna? É esse 2 aqui. O que significa? Significa que o banco 3 enviou para o banco 2 2 milhões de reais naquele mês. Ah, professor, agora está ficando tudo claro. Ah, é mesmo? Pois me diga o valor que corresponde a esse elemento aí. Professor, ele está na quinta linha e na primeira coluna. Na quinta linha e na primeira coluna eu tenho aqui 3. Exatamente. Significa que o banco 5, professor, enviou para o banco 1 3 milhões de reais naquele mês. Exatamente. Então, se você prestar bem atenção, cada linha corresponde aos envios de um determinado banco para cada um dos outros bancos. Como assim, professor? A primeira linha significa que o total que o banco 1 enviou para o banco 2, que o banco 1 enviou para o banco 3, que o banco 1 enviou para o banco 4 e que o banco 1 enviou para o banco 5. Professor, e o total que o banco 1 enviou para ele mesmo? Zero. Porque ele disse aqui, os elementos A e I são todos iguais a zero, uma vez que a transferência TED é entre bancos distintos. Então, o banco 1 não vai enviar um valor para ele mesmo. O mesmo acontece com todos os elementos da diagonal principal. Por exemplo, o banco 4 não vai enviar nada para ele mesmo. Então, você tem aqui a diagonal principal, que a gente fala, toda cheia de zeros. Professor, está tudo ficando mais claro. Pois então, vamos lá. Cada linha corresponde aos valores enviados por um determinado banco. Então, professor, a gente deve somar os valores que a gente tem em cada linha. Exatamente. Por exemplo, o banco 1 enviou 0, 2, 0, 2 e 2. No total, 2 mais 2, mais 2, 6. Então, o banco 1 enviou 6 milhões de reais. Agora, o banco 2. O banco 2 corresponde à segunda linha, professor. 2 e mais 1, 3. Então, o banco 2 enviou 3 milhões. E o banco 3, professor? Ele enviou 1, mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então, o banco 3 enviou 5 milhões. E o banco 4, professor, ele corresponde à quarta linha. Ele enviou 2 e mais 2, 4 milhões. Agora, o banco 5 enviou 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então, o banco 5 enviou 5 milhões. Então, qual foi o banco que transferiu a maior quantia via TED? Professor, foi o banco 1, ele enviou 6 milhões. Portanto, o item correto é o item A, de avião. Se você gostou, clique em gostei. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!